Olá, hoje vim trazer aqui um convite para vocês, um convite para o nosso curso de Valuation. E o que vem a ser o Valuation? O Valuation é a avaliação do valor de uma empresa. Então, todos nós que mexemos aqui com investimentos, então nós temos que saber se a hora de entrada é um momento propício ou não, se aquela ação é cara ou não, mas para tanto nós precisamos saber quanto de fato vale cada empresa e consequentemente vale cada ação. E aí nós temos uma ferramenta dentro da análise fundamentalista chamada Valuation. E o Valuation o que ele faz? Porque uma empresa não se vende por patrimônio, uma empresa não se vende pelo seu ativo, uma empresa se vende, e justamente ela é comercializada, pelo que ela gera de caixa, pelo que ela gera de resultados no decorrer da sua história. E o Valuation é que faz toda essa medição. E você vai poder aprender como que faz esse Valuation de uma forma muito rápida, simples, muito didática, em três horinhas, no dia 4 de agosto, numa sexta-feira, das 19h até às 22h, três horas de curso, onde estaremos aqui juntos, online, ao vivo, presencial, porém à distância, trocando informações sobre o Valuation. Eu vou explicar para vocês como que a gente constrói toda essa ferramenta e como que a gente interpreta todos esses números, para quando você pegar também os números nos diversos sites de investimentos, você pegar aquele número e entender o que aquele número representa. Para quê? Para que a gente possa formar uma consciência de educação financeira e de investimentos para evitar erros, minimizar os erros e potencializar as probabilidades de acerto. Então, para participar desse curso de Valuation, é fácil, basta me mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece aqui na tela, e aí nós já deixamos uma vaguinha reservada para você, até porque as vagas são limitadas, e aí você não vai ficar de fora dessa. Então, estarei esperando vocês. E o preço e o custo desse curso de Valuation, apenas R$ 40,00, com direito a todo material didático, material de apoio, que nós vamos encaminhar para vocês. Então, anote aí na sua agenda, 4 de agosto, das 19h até às 22h, nosso curso básico de Valuation. Estarei esperando vocês. E aí